Olá, meu nome é Matheus, sou de Curitiba, Paraná. Eu estava em busca de uma oportunidade fora do Brasil, então eu fui na minha agência de viagens e eles me ofereceram Dubai. Eu comecei a pesquisar sobre Dubai e eu vi que era um lugar muito seguro, com o clima que eu estava procurando, com praia, com bastante entretenimento. Então, eles me ofereceram a IES Dubai. Eu comecei a pesquisar sobre a IES Dubai, eu vi que a estrutura deles é gigantesca, a estrutura é muito boa, é muito tecnológico, então eu fechei com eles. E quando eu vim aqui, eu fiquei mais surpreso ainda, porque eu encontrei uma brasileira que tem um cargo muito bom e que me ajudou com o processo de viagens e com tudo. Então, eles resolveram tudo pra mim. Hoje, através da IES Dubai, eu tenho um cargo como garçom, num dos melhores resorts do mundo. Eu trabalho como garçom, a nossa média salarial é de 1.500 a 2.000 dólares. A rede de hotéis, eles proporcionam pra gente, funcionários, acomodação, transporte, alimentação. Você tem 50% de desconto em todos os hotéis dentro do hotel, nos restaurantes. A gente também tem entradas pro parque aquático. Pra gente, a gente tem 375 entradas do Alka Park por ano e mais 30 pra nossos familiares e amigos. E quando a gente tá off, quando a gente tá de folga, e com as amigas, a gente sai e dá uma volta de jet ski, a gente vai andar de moto no deserto, a gente tem uma festa no iate, ou a gente vai continuar com a parque do Atlantis. Se você quer viver isso, vem pra IES Dubai.